A FEBRABAN não vai hesitar em construir uma agenda com toda a indústria financeira, na qual a inovação seja um veículo de acesso a serviços financeiros em condições mais acessíveis. Eu quero aqui, portanto, dar essa palavra com muita firmeza, que nós, bancos, somos 115 bancos associados na FEBRABAN e dos mais variados espectros de atuação, e, portanto, estamos bem engajados em fazer da inovação um veículo de acesso em condições mais favorecidas e de democratização do acesso a serviços financeiros.